O brasileiro só deu valor nesse carro aqui quando perdeu ele, foi sair de linha, saiu de linha, subiu o preço, 81.900, um Up Extreme 2021, Turbo TSI meu consagrado, 81.900. Somente 4 lugares, é sincero, porque não cabia nunca 5 pessoas aqui né, é 4 lugares no documento ó, todo Up 21 não pode levar a gente no meio, passageiro do meio nem existe mais, por quê? Porque a Volkswagen achou mais caro colocar cinto de 3 pontos que passou a ser obrigatório, ela resolveu tirar o lugar do meio, é 4 lugares cara, sério. Esse aqui tem 3.000 km somente, muito novo, cheirando novo ainda, tem sonzinho bluetooth, comandos de som, direção elétrica levinha, suporte de celular, econômico, andador.